É hora de receber o Ano Novo com alegria e esperança no coração. Deixar o mal no passado e abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer esta passagem de ano um recomeço de tudo que é bom. Um renovar de sentimentos positivos e um renascer de velhos sonhos. A Junta de Freguesia de Bolinha e Mar deseja muita saúde, sucesso e muita prosperidade aos bolinhenses que estão aqui. Feliz Ano de 2018